Mês de junho aqui na Citroën Louvre e é mês de ofertas em São José dos Campos, certo Wagner? Grandes ofertas, carros revisados e com garantia. Vamos falar da marca. C3 exclusivo 1.4 2009 já esse carro. De 42.900 que a tabela, vai pedir 39.900. Vamos falar de um Vectra Elegance 2006 mecânico. Carro pouquíssimo rodado. Tem Xenon, piloto automático, ABS e airbags esse carro. De 40.500 que a tabela, por 38.900. Quero falar de um carro família, para quem está procurando um carro para viajar nas férias. É uma Space Fox Comfortline 2007. De 37.500 que a tabela, para 35.900. Tem também um Astra, um Advantage 2006. De 29.000 que a tabela, por 27.900. A última oferta é show. É um estilo 2003 completo, de 29.500 que a tabela, vai pedir 26.900. Atendimento de primeira qualidade. Venha fazer uma visita, endereço. Benedito Matarazzi 5051, ao lado do Sam's Club. Telefone aqui é 3935 1555. Citroën Louvre. Ate de fazer bons negócios. Vem pra cá.